Oi galera, bom dia! Já é quase meio dia galera E ó, tô aí preparando o almoço Minha pitutinha aqui na cadeira Já tá melhorzinha, né? Acabou o gás do meu caminhão Então vou fazer aqui a comida aí pra nós no G380 Vou fritar um alhinho Porque eu vou fazer isso aqui, ó Que eu tenho meio que pré-pronto Tudo eu compro meio pré-pronto, mas natural, ó Aqui tem feijão, fraldinho, lentilha, quinoa É bem gostoso Aí eu vou fritar um alhinho E colocar aquele tipo risoto E vou fazer uma linguicinha aqui de lá De Nova Veneza, Santa Catarina Pra ser nosso almoço aí Antes do carregamento Que eu acredito que vai ser agora no começo da tarde Então, galerinha Já fiz todo o meu almoço, né? Macarrão Sem glúten, porque é o mesmo preço Com glúten, o mesmo valor, tudo E o mesmo gosto, então é melhor Comprar o sem o glúten Linguicinha, né? Lá de Nova Veneza Que eu falei pra vocês Suquinho natural E isso aqui é tipo um carreteirinho Que tem feijão Também que é aquele pré-pronto que eu mostrei Uma delícia E agora de sobremesa Eu vou fazer um suco de morango Esse morango tá congelado, né? Já instalei o liquidificador aqui Tem que assegurar numa mão E mexer, senão não dá, né? Então por isso que eu não tô conseguindo Deixa eu botar a perna aqui Então é nó Então Bora fazer o suquinho de morango Já coloquei o morango O açúcar E vou colocar a água Gente, isso aqui vai ficar uma delícia Acho que tá bom de água, não? Mas, né? Porque vai ficar muito gostoso E vou bater E vou bater Vamos experimentar o suquinho feito na hora. Gente, geladeira é tudo. Lidificador também. A gente sempre dá um jeito. Ficou bem gostoso pelo jeito. Suquinho natural. Da polpa. Não da polpa, direto da fruta, né? Já almocemos, né? Aqui é o G380. Pra quem não sabe, também é um caminhão que eu tenho. Também é meu, né? Enquanto eu fiz o almoço, o Pedrinho mexeu nas lonas do meu e do dele. E não tem mais nenhum caminhão aqui. São nós dois. Então o próximo carregamento vai ser eu, depois desse caminhão que está carregando. Enquanto não termina, aqueles dois lá já estão carregados. Eu vou nessa casinha aqui, que é a internet. Pra ficar um pouquinho no Wi-Fi, né? Que aqui a gente está, longe de cidade e tal. Meus dados móveis não funcionam. Então só o Wi-Fi aqui da fazenda. Comprei essa paçoquinha aqui, ó. Eu adoro. Pra mim é a melhor que tem. Tirando aquela... Às vezes eu gosto dessa, né? E eu gosto também daquela... Da Santa Helena lá. Aquela lá também é boa. Mas aquela lá eu já enjoei. Quando eu compro, eu compro de caixa. Eu acho que essas duas LS chegaram agora. E esse vermelho e a direita aqui está carregado. Aqueles dois lá chegaram agora. Então vão carregar provavelmente depois de mim. Porque eu sou a última, né? Enquanto isso eu vou lá com minha paçoquinha no Wi-Fi. G380, ó. Já começou o carrego. Depois vem a linhazinha. Agora, gente, eu vou lá carregar o celular. Porque senão eu não vou filmar o carrego aí pra vocês, né? Vou lá botar o celular e carregar no caminhão. Eu já fiquei um pouquinho ali na internet. Curti os comentários de vocês. Sempre estou de olho, né? Às vezes eu não consigo todos. Mas sempre que eu paro, é a minha prioridade. Agora eu vou voltar lá pro cargueiro. Vem, Belinha, abra cá que tem cachorro. Ele te pegou. Corre! Como eu pensava, hoje não deu. Gente, olha quanto caminhão chegando. A galera tá chegando. Meu Deus! Então, como eu pensava, né? Eu vou ficar pra amanhã mesmo. Bom, não vai ser hoje que eu carreguei. Então, o carregamento vai ser amanhã. Eu sou a última. Hoje, né? Era a última. E amanhã eu vou ser a primeira. Como não deu de fazer hoje, né? Vocês estão vendo a Belinha assim? Bem repousadinha. Ela até agora se mexer. Eu tava dormindo. Porque eu falei o nome dela, né? Tá aí de boa. Passeou bastante hoje. Eu entrei em contato com a veterinária dela. Aí, assim, eu falei pra ela, né? Que ela tava dando aquelas crios de tosse e tal. E o remédio que eu tava dando não tava fazendo efeito. O remédio que eu tava dando, que a veterinária mandou, é pra fazer efeito a longo prazo, ela disse. Porque a cartilagem dela tá bem desgastada. E pode ser que tá indo pra outro lugar, né? Porque aquilo é pra regenerar a cartilagem. Aí, ela me deu uma receita. Ela me deu um remédio pra comprar. Só que, assim, eu tô na fazenda. Como que eu vou comprar esse remédio, né? Aí, quando eu tiver indo embora agora, eu vou comprar. Mas ela parou de tossir. Por quê? Eu tenho isso aqui no caminho. Que um dia eu fui num veterinário. Ele mandou dar isso aqui. Que até eu acho que ele achou que ela tava com alguma coisa no pulmão. Mas ela não tinha nada no pulmão. Só que isso aqui é um corticoide. E faz praticamente parecido o efeito do remédio que a veterinária agora mandou dar pra ela, né? Então, ó, gente. Eu dei umas bombinhas pra ela disso aqui, ó. Que é fluxotide. E já ficou calminha o dia inteiro. Mas deu só uma tossezinha bem rápido, assim. Porque ela ficou meio nervosa aqui, assim, ó. Se eu tô comendo. Eu tava fazendo a comida. Ela queria... Eu ficava olhando que ela queria ir lá pra me dar comida pra ela. Aí, ela fez por causa da comida, entendeu? Mas o restante do dia ficou igual um anjo. Aí, enquanto eu não vou... É... Que eu não vou... Não sair aqui da fazenda, daí eu tô dando isso aqui, ó. Aí, na hora que eu saí, eu já compro o outro remédio que a veterinária mandou dar, né? Pra ela parar essa crise. Mas graças a Deus que eu trouxe todos os remedinhos dela. Aí, adiantou. Ai, meus lindinhos. Então, ó. Já fechei a minha cortina. Tô cansadinha. E agora, eu vou tomar o meu banho, né? Vou preparar minhas coisas, tal. Tava aqui lendo um livro. Até um livro que eu ganhei. De um seguidor que me mandou, né? Não me lembro o nome. Agora, no momento. Tava lendo o livro que ele me enviou. E vocês viram, né? Que eu não vou carregar hoje. Vai ficar pra amanhã. Até tenho que voltar ali pra fechar a lona. Porque, assim, pode ser que chova à noite. E até o sereno também mole. Pode dar umidade, né? Aí, amanhã eu abro de novo. Já tá todas as correntes passadas. Só fechar mesmo. Por isso que eu me sujo toda hora, gente. Eu já truquei de roupa duas vezes. Eu trago bastante roupa por causa disso. Trabalhar com granelê não é fácil, né? E daí, agora já tá tudo pronto. Tudo certinho. Só tomar um banhozinho. Descansar amanhã cedo. Acordar cedo. Fazer aquele cafezão. E carregar o caminho. E, galera, assim, ó. Agora à noite eu não vou comer nada. Eu já comi a paçoca. Tomei um almoço bem gostoso, né? Que eu comei pra vocês. E aquela paçoquinha já me sustentou. Então, eu não vou comer mais nada hoje. Vou ficar assim mesmo, né? Um beijo. Até mais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Hoje foi bem rapidinho. Porque eu não carreguei, né? Então, nem deu de filmar pra vocês. Até mais. Até o próximo vídeo. E tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.